Pessoal, beleza? Zaias da Boxe, vamos pra mais um vídeo galera, mais uma dica bacana Hoje, Renault Fluence 2015 2.0, câmbio automático É o Fluence do Bruno Galera, o cliente me procurou aqui, através de uma indicação Com a reclamação que esse carro tem uma perca de desempenho, meio que um engasgado Tá meio áspero, entendeu galera? Pra dirigir o carro, tá meio... incomodando um pouco Então, fizemos algumas leituras com o scanner Entrando com o osciloscópio, a gente tira a conclusão que tá acontecendo, eu vou mostrar pra vocês Já tá tudo do jeito aqui galera Vou mostrar pra vocês, galera, que é o seguinte Aqui embaixo, tem dois primários, em cima tem mais dois primários, esses dois fios aqui é alimentação Então aqui tá dois fiozinhos marrom, um cinza e esse outro aqui embaixo, tá galera? Não pode falar com o que, se falar, traga o vídeo, é impressionante Então vamos pegar o primeiro, que é o marronzinho aqui, tá? É um dos carregamentos, é um dos primários Mostrar pra vocês lá no osciloscópio Veja aí que ele tá com um tempo de queima De 3,88 ms, esse carro tem um tempo de queima muito bom, os carros usam a vela de iridio, tá? O sistema desse carro é muito legal, o tempo de queima dos veículos, tá? Então a gente vai Tirar daqui galera, ó Colocar no de baixo, no outro Esse aqui também é de baixo, do lado de cá Vamos pegar o de cá Aqui Veja que a gente tava pegando Nesse Mas nós estamos pegando o outro, tá? E veja lá o tempo de De queima também não é diferente Então um pequeno encurtamento aí, mas dentro da tolerância Os carros vão ser trocados vela também, tá? A gente vai ver que já tem um desgaste de vela aí, galera Porém o que tá mais incomodando é mostrar pra vocês Vamos para o primário na parte superior aqui, galera Esse cinza aqui, ó Outro primário Tá lá também Um tempo bom aí de queima também Tá? Muito parecido com os demais Agora vamos para o problemático Esse de cá, galera De cima, ó Esse aí, ó Eu não tô pegando a agulhazinha aí E veja aí que tem uma bobina totalmente encurtada, galera Veja que os demais estavam dando 3,88 milissegundos de tempo de queima Vamos medir aqui e ver o que vai dar aqui, galera Puxar daqui Até aqui Temos aí um tempo de 1,25 milissegundos Se fosse no coxinha, tava bem Pra esse carro é pouco, beleza? Eu irei passar aqui o orçamento dessas bobina pro cliente Se ele autorizar Vamos tá agilizando aqui e atualizando vocês Tamo junto, abraço Vamos lá, galerinha Chegaram aí as bobinas Do Renault Fluence Veja aí, galera Todas as bobinas serão novas Tamo aguardando também as velas chegarem Montar aí e botar pra andar Vamos lá, galerinha Vamos pra mais uma etapa no procedimento do Fluence Mostrar pra vocês o que passamos aqui com esse carro E a importância, galera, de ter conhecimento principalmente E ter um equipamento que ajuda Vou mostrar pra vocês um BO aqui dos grandes Inclusive O proprietário do carro faz parte de um grupo de Fluence do país E tem relatos lá no grupo de pessoas que trocou as bobinas desse carro E a partir do momento que trocou, colocou bobinas novas O carro passou a consumir mais Fiquem antenados Mostrar pra vocês aí O que eu encontrei aqui Tamo junto? Vamos lá? Vamos lá, galerinha Tá aí as bobinas que chegaram para o Fluence Galera O que que ocorre? Vejam vocês Que esta bobina Fisicamente É exatamente igual Essa aqui do carro Que é original, tá? Que é a antiguinha do carro É a original do carro Observem vocês Que Olhando a construção Externa É a mesma peça Porém, galera A construção interna É diferente, tá? Esta bobina A resistência é totalmente diferente dessa aqui E a pinagem Não bate também Então Quando coloquei As quatro bobinas Da Magnet No Fluence Simplesmente o carro não pegou Não é que a bobina seja ruim, galera É que a aplicação estava incorreta Essa bobina aplica No Centra, tá? Camarada vendeu errado E eu botei errado também Não tive o cuidado De medir a resistência De medir a pinagem Quando numa situação dessa aqui Que tem Fazer uma faxina para tirar O ideal é que teste realmente Para ter a certeza Então está aqui Tinha três bobinas ruins nesse carro Vocês viram aí E aqui está Aliás, galera Três bobinas boas, né? E uma bobina ruim Essa aqui é que estava encurtando, tá? As três Essas que estavam funcionando Normalmente Então O cliente optou Por colocar as bobinas Da Bosch Ligamos lá na distribuidora O pessoal Não, a original É Bosch Então vamos comprar da Bosch Pagou mais de mil reais De bobina Colocamos a bobina no carro O carro funcionou E vou mostrar para vocês O que eu encontrei aqui, galera Vejam vocês Como é que funciona o parangolé Vamos ligar esse carro aqui Pegar a chave do carro Chavinha bacana Vamos dar uma partida nessa fera Beleza Carro funcionando Ficou bom então, né, galera? O carro pegou Antes tem que pegar Com a outra bobina Só que não Vou mostrar para vocês A realidade da reparação Tá, galera? A importância de ter equipamento Que possibilita Ver, por exemplo, um problema desse Vamos inverter esse canal Beleza Vamos dar aqui uma Ajustada nessa imagem Galera, olha só o tempo de queima Nessa bobina Vou colocar um cursor aqui Vamos pegar um cursor do tipo Vertical Vamos puxar daqui Até aqui Em média Essa bobina está trabalhando E observe aí Que ela está trabalhando aí Com 1,85 milissegundos Digamos que ela esteja Um pouco mais para cá Vamos botar um pouco mais para cá Está flutuando aí Mas digamos que esteja aqui 1,5 milissegundos 1,5 milissegundos Quer dizer 1 milissegundo e meio Tá? Galera A bobina original do carro Que não tinha problema Ela dava quase 4 milissegundos Galera Então você vai encurtar Um tempo de queima Daqui para cá Vai ter um problema sério Ela vai gastar Mil e pouco de bobina aí E vai estar Reduzindo o tempo de queima De 4 milissegundos Aproximadamente Para um milésimo e meio Não vai rolar Esse carro vai consumir Mais do que o normal Tá? Já é meio escandaloso Para consumir Em uma situação dessa Então esqueça Tá? Então o que ocorre aqui galera Vai ser devolvidas Essas bobinas Tá? O cliente providenciou Uma bobina usada Igual a dele Vamos colocar as 4 bobinas Tá? E vai estar resolvendo aí Vou mostrar para vocês O tempo de queima Das bobinas Originais que estava Com a bobina Que chegou Que o cliente trouxe Comprado No desmanche Tá? De carro batido Então galera Olha só o tempo de queima Nessa bobina O cara paga 4,50 reais Num jogo de vela original Da NGK Uma vela de iridium Para esse carro Coloca uma bobina Que limita essa vela Então ele vai ter Uma vela aqui Um tempo de queima De uma vela comum Se você colocar Uma vela comum aqui Uma vela convencional Ela vai dar Isso aqui de queima também Então ele está Jogando fora Mil e pouco reais De bobina E mais 450 reais Da vela de iridium Que não está sendo Aproveitado Nessas condições Essa bobina aí É limitada As bobinas Da Bosch Tá? Infelizmente É uma realidade Possivelmente Um problema de construção Também Não pode ser defeito A todas as quatro iguais Eu vou inclusive Galera Olha só Nós estamos pegando Nesse local aqui Vamos colocar no outro Para vocês verem Olha Vamos tirar desse aí Colocar no outro O tempo de queima É o mesmo Olha aí Então não é defeito Na bobina É porque é a construção Dela mesma Vamos lá galerinha Conclusão do procedimento Do Renault Fluence O carrinho já está Funcionando aí Essas são as bobinas Que foi aplicada Vieram quatro bobinas novas Infelizmente Com o tempo de queima Bem encurtado Está aqui as caixas Das próprias Vai ser embalado E devolvido Na distribuidora Galera Vejam só Aqui está A bobina Que foi trocada Vai ser Essa aqui galera Está lá O funcionamento Da bobina Olha só O tempo de queima Está dando aproximadamente Essa bobina aí galera Está dando aí 3.43 Vocês viram Que estava dando 1.5 Estava dando aí Um encurtamento gigantesco Então Essa aqui Foi que foi trocada Essa próxima É uma dessas Que já tinha aí Observe que Essa que já tinha aí Tem uma que está Bem maior O tempo de queima Do que Essa que foi trocada Foi comprada No desmanche A gente já sabia Que tem uma bobina aí Com o tempo de queima Comprometido Mais uma galera Que fazia parte Já do veículo Também com o tempo De queima Bem maior E vou voltar Aqui na que foi trocada Vocês vão ver Que tem um encurtamento Aí Beleza Então Essa bobina Já tem uma certa Deficiência Tá galera Vou recomendar Aqui para providência Essas bobinas originais Da Renault Que não é tão caro Ela está substituindo Definitivamente Mas aqui Já está bem melhor Do que as bosses Que foram compradas Infelizmente É uma realidade Pessoal Dá uma hora Para nós Isso aqui é de verdade Aqui é diagnóstico Preciso Na maioria das oficinas Certamente 99,9.9 Das oficinas Esse carro chegaria Colocava quatro Bumina nova O cliente ia embora Depois via reclamação Consumo elevado Luz do catalisador Acendendo na IP 0420 E por aí vai Tá Dá uma hora Para nós Escreve Compartilha Dá like Se estiver na região De Brasília em Toro Vem para a Box Vem treinar Injeção eletrônica Vem treinar Multímetro Scane Osciloscópio Diagnóstico Avançado por imagem Tamo junto Abraço